E aí pessoal, aqui é o Motobere, bem-vindos galera, de volta ano 1800, vamos continuar o nosso jogo aqui, tô olhando aqui de perto, né, o mercado pra ver o tanto que esse jogo tá bonito, o mercado central aqui, que é onde o pessoal pega os bens, aqui é a igreja, nós temos aqui, se não me engano, é a estação de polícia, a escola e a estação de incêndio, né, tá, no episódio passado a gente começou uma expedição que tá aqui, vamos lá ver o que tá rolando com ela, porque tem algumas decisões que a gente pode fazer, então nós temos aqui uma rachadura no casco, né, e aí a gente tem que lidar com isso, a gente pode improvisar uma bomba de água pra permitir que a gente repare imediatamente, só que a chance de sucesso é zero, ou a gente pode selar a sessão e reparar no próximo porto, que é o que eu vou fazer, então infelizmente a gente perdeu um pouco de peixe e algumas armas, daí aqui, a gente tá no porto, a gente pode dar rações extras e continuar, continuar ou retornar pra casa, isso aqui a gente perde um de peixe, mas ganha, mas só perde 4 de moral, e esse aqui a gente perde 10 de moral, eu tenho 11 de peixe, vamos fazer esse aqui e vamos deixar, né, então essa expedição aqui, aqui, se a gente for dar uma olhada nela, é, aqui na verdade, a gente vai ver que o navio está... O que é o navio? Ah, é engraçado, a última vez que eu olhei, ele tava tipo no meio do caminho aqui, tipo, tinha um naviozinho assim, claramente, é, em, a caminho, né, mas enfim, enquanto esse navio chega lá, a gente vai, é, trabalhando aqui no que dá, né, deixa eu voltar a minha mentalidade dessa partida aqui, porque eu tô, já tava indo em outras, já tava, enfim, jogando em outras partidas, joguei multiplayer com a galera, fiz tudo que puder, podia. Vamos ver os depósitos de isso aqui mesmo? Provavelmente, eu tô com excesso de clay, exatamente. Então vamos fazer aqui uma, mais umas fábricas de tijolo, pode ser uma aqui e uma aqui, que eu vou apagar também. Honestamente, aqui tem um layout tão legalzinho que dá pra gente fazer, eu acho que eu vou apagar aqui tudo. Não, essa warehouse aqui tá de boa, vamos melhorar ela, é, isso aqui também vou aumentar aqui pra manter um 122, também vou, é, deixa aí pra manter esse, nesse valor, é, daí, isso aqui, ah, não dá pra mover ela, né, tá, então vamos apagar essa parte, ver esses dois aqui, aqui, não tá exatamente no lugar não, tentando ter, deixa eu apagar isso aqui, e reconstruir a estrada, tá tipo uma avenida aqui, mas tá de boa, né, certo, então a gente tá, mais uma produção aí, essa aqui, tá produzindo, e só guardando na warehouse, no caso eu preciso de mais, duas fábricas de tijolos, esse aqui, só tem uma fábrica de tijolo, se eu clicar aqui, ele mostra todas as fábricas de tijolo que eu tenho, não, aqui, ó, é, eu já tenho duas dessa e tá, tá beleza, então, é, de cá, de cá, de cá, então, tem, todas elas estão, agora trabalhando na eficiência certa, né, eu já tô com bastante trabalhador, deixa eu dar uma olhada na minha, é, na quantidade de schnaps que eu tenho, tá de boa, e na quantidade de cerveja que eu tenho, a cerveja tá aumentando, é, por quê? Porque agora eu tô começando a plantar, na verdade comecei já há alguns episódios, mas eu tô, essa produção aqui tá começando a fazer efeito, né, é, eu preciso de duas dessas, como é que é, é, uma dessa pra uma e meia, então duas dessas, eu preciso de outra dessa aqui, na verdade, move ela um pouquinho mais pra cá, e a gente faz o campo estender aqui no máximo, nós temos aqui o jornal, tá tudo de boa, vamos publicar, então três dessa pra duas dessas, não acho que é o contrário, é, é duas dessas pra três dessas, esse aqui demora um minuto e meio, esse aqui demora um minuto, então é, essa que demora um minuto fazer dois, então essa aqui, duas dessas, em três minutos, elas fazem quatro, certo? Essa aqui em três minutos faz dois, e aí essa aqui em três minutos faz três, então pra três e três, é, e outras dessas, colocar ela de cá, eita, a expedição tá precisando da minha atenção, deixa eu só colocar esses campos aqui, vamos ver o que rolou lá, qual treta, é, Monte Doblon, é, tá, eles roubaram o navio, então a gente pode caçar os, quem roubou, ou a gente pode largar ele, a gente vai perder um pouco de moral, infelizmente, então eles levaram o dinheiro que a gente ia pagar para os nossos, é, marinheiros, perdemos mais dez ali, vamos dar, prover rações extras, e continuar, claro, de cá, eu preciso de aço, tá, aqui tá na hora da gente começar a pensar em fazer aço, então tem uma, uma, um depósito de fé, vamos trabalhar aqui, eu preciso de, dessa coisa local, uma dessa aqui, eu preciso de dois charcoal kin, coloca uma, deixa eu ver, aqui, e, aqui, e, a meiazinha tá falando que eu tô desapontando ela, eu não tô nem aí, aí eu preciso de duas dessa, e eu preciso de, é, duas ou três dessas, duas dessas aqui dá, é difícil ver esse negócio de, tipo, por minuto, por tempo, é melhor se fosse, tipo assim, falasse, que aqui é quatro por minuto, aqui é, dois por minuto, aqui é, então esse aqui, precisa, é, dois, precisa de um desse, pra dois desses, entendeu, é, esse aqui por minuto, é um, quatro por minuto, dois por minuto, e aí, aquele lá é um, então eu preciso de, proporção vai ficar errada, eu preciso de vários dessas, o problema, é que eu preciso de, mais trabalhador, é, worker, né, vamos melhorar esses caras aqui, pra gente poder manter, ah, detalhe, eu não construí isso aqui ainda, eu também vou precisar de mais tijolo aqui, aqui eu tô fazendo tijolo em algum lugar, não, meu Deus, isso é um pecado muito grande, pega esse tijolo aqui, pega mais, desse, pega warehouse, e outro desse, outro desse, eu acho que aqui não cabe casa direitinho, mas tudo bem, a gente se vira, tá, e aí, se possível, é, aqui vai precisar de mais, mais alguns itens, né, então aqui vai começar a fazer tijolo, pelo menos, e já tá fazendo madeira, é, e a gente já tá preparando, pra fazer o aço também, só que o aço, obviamente, eu preciso conectar ali, e eu preciso, essa warehouse, cadê a warehouse? Beleza, ah, de cá, eu sempre preciso ter isso aí, eu preciso ter um bocado de, de, bricks também, e vamos manter uns 10 de aço aqui, o nosso, a nossa cerveja a gente faz aqui, leva pra outro lugar, ah, eu trouxe a aço aqui já, ó, você tá descarregando, eu espero, por que que você tá com esses snaps na, inventário, e tá levando cerveja de volta, mas tá levando muito pouca cerveja, deixa eu dar uma olhada aqui nessa rota, vamos esperar descarregar tudo, né, talvez seja esse o problema ali, bom, então aqui, a gente tá, na verdade, com esse aço que eu peguei, dá pra gente fazer, tava precisando pra fazer aqui, precisando de aço pra fazer, ou de qualquer forma, eu preciso de mais, argila, e essa warehouse, péssimo lugar pra colocar, não sei nem porque que eu considerei colocar ali, coloca de cá, assim que eu puder, faz a warehouse, só precisa de um pouco mais de madeira, dá uma aceleradinha básica aqui, e aí, ó, a expedição tá precisando de ajuda, o que que aconteceu aqui, com medo da luz, um homem está severamente machucado, doente, colocar ele na carantina, infelizmente eu não posso fazer nada, né, porque eu não tô, é, preparado pra, pra isso, pra expedição, ó, vamos lá, vamos continuar, e perder menos, itens, ó, dá pra fazer aqui já, o, charcoal, e aí, pelo menos uma dessas, eu preciso fazer também, então, eu preciso só de madeira, basicamente, é, porque, tijolo eu tenho o suficiente aqui, de cá, ah, eu acho que eu precisava fazer isso aqui, exatamente, brewery, essa brewery, eu demoro, nossa, 1 minuto e 50? 1 minuto pra fazer, essa aqui demora, 1 minuto também, tem quase certeza que uma dessas é pra 1 e meio, duas dessas seria pra 3, né, essa aqui é 1 minuto, 1 minuto e meio, exatamente, duas dessas, em 1 minuto, não, em 3 minutos, duas dessas fazem 6, em 3 minutos, 3 minutos, 3 dessas fazem 6, daí, se eu deixar isso aqui, eu posso fazer outra, na verdade, eu podia fazer pão aqui também, já que, aqui vai precisar de, uma dessa, precisa de, na verdade, é duas dessas, 1 minuto, é alguém me exigindo, cessar fogo, por não sei quantas horas aí, nem aí, tá, então, duas dessas aqui, a gente faz, uma dessa de farinha, e duas dessas de pão, claro, aqui tá precisando de 1 milhão de trabalhador, né, ok, demais, ela me ofereceu uma quest, vai pagar não sei quanto, e eu tenho que entregar 14 de canned food, pra lighthouse dela, o ruim é que eu não tenho ainda comida enlatada, eu não tô produzindo ela, ainda, aí, eu tô trabalhando bastante aqui, mas eu devia estar trabalhando nas outras ilhas também, faz pelo menos uma dessa, faz pelo menos uma dessa, só que aí agora, o tanto de trabalhador que eu preciso, meu Deus, toda hora tem um, um evento negativo, o tesouro de Hassan Bel-Sahid, eu não tenho fé, vamos testar isso aqui, zero chance de sucesso, eles levaram a gente pra uma armadilha, não, 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 perdi um monte de moral, vamos continuar a expedição, mas poxa, cliquei nos negócios errados ali, mas tudo bem, eu preciso fazer mais, mais, ó, a expedição finalmente chegou numa região nova, a gente finalmente está no novo mundo, e agora, a gente vai explorar, pra ver quais ilhas a gente encontra, né, nossa, ao favor do vento é muito bom, a gente já encontrou uma pessoa aqui, que tem uma quest pra gente, Isabelo Sarmento, expedição zoológica, uma viagem baseada nos rumores de um animal raro, é, eu podia colocar esse navio, mas, não, pera, é, eu não tô preparado pra essa expedição não, pra essa outra expedição aí não, é, o que eu quero é fazer essa quest aqui, ó, mas, eu não sei como aceitar essa quest, aqui, tá, eu preciso entregar 21 de pão pro gambolte, e 14 roupas pro gambolte, eu tenho meia hora pra fazer isso, nunca que eu vou conseguir, pra onde tá o vento, pra baixo, eu achei só duas ilhas e uma ilha pirata, não, 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 isso aqui é uma ilha pirata? O que é isso aqui? Ah, eu preciso entregar as coisas pra cá, mas, não vai rolar não, enfim, explora aqui o território, e bora voltar lá pra, pro velho mundo, né, e continuar trabalhando aqui, deixa eu fazer mais algumas casas, que eu preciso fazer meio que urgente, nessa, nessa ilha, pelo menos eu tenho a madeira suficiente, né, guardei bastante madeira aqui, e aí, além disso, vou melhorar essas casas aqui no que der, na verdade eu preciso de bastante madeira pra melhorar essas casas, vamos dar uma olhada aqui na minha ilha principal, o que a gente tá precisando aqui, tem muito transportador, vamos acelerar isso, aqui as proporções provavelmente estão erradas, eu preciso de outra dessas still works, é, eu tenho bastante aço, vamos ver se eu consigo vender um pouco desse aço, ah, deixa eu dar uma olhada também, ver se esse povo quer comprar alguma coisa específica, ó, o pessoal quer mais uma quest aqui, aqui, 13 mil, e ele quer que a gente pegue um flotsam aqui, o bom que esses gunboats, eles têm, eles conseguem carregar alguma coisa, certo? Ah, deixa eu ver aqui, fazendo vela, ah é, o que eu ia ver, era se eles estão querendo algum tipo de recurso específico, você tá pedindo roupa de pele, não vai rolar, não vai rolar, pegar o item no, na, no lighthouse da madame carrina, vamos, vem cá pegar esse item, qual que é o outro? você, 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 você tá me oferecendo, um bocado de coisa, e tá pedindo carvão, eu teria que explorar, vamos, pegar essa escuna, mandar ela pra cá, vou mandar ela explorar todo o ambiente, você aqui, eu tô mandando um gunboat, você aqui, eventualmente, tá chegando justamente você, ainda bem que, tem de que tá, tá, pega o item, entrega pra cá, outro lado do mundo, mas pelo menos a gente vai ganhar um dinheiro, tá, eita, nós tivemos um incêndio aqui, ué, mas aqui não tem uma, eu acho que foi um incêndio, né, é, a gente não tinha, uma estação de incêndio, ó, tô precisando de mais fazendeiro aqui, vamos construir, eu deixei esse espaço aqui justamente pra fazer, é, na verdade, é assim, tá meio errado essas proporções, né, aqui eu vou manter, desse jeito, que aí eu faço bem similar ao que eu tava fazendo do outro lado, pra ficar simétrico e pra eu entender também direito, é, o que eu tava fazendo aqui, tá, então mais trabalhador, daqui a pouco eu vou, mais fazendeiro no caso, daqui a pouco eu preciso de mais trabalhador, nós temos uma outra quest aqui também, quest residentes, ele quer uma árvore pra descansar, tá, e aí qual que é a quest que você... pronto, eu já fiz a sua quest, que estranho, a impressão que eu tinha era que, ó, aqui tá precisando de carvão, o carvão a gente tá, tá demorando provavelmente porque, eu quebrei a proporção ali naquele momento, né, então vamos lá, uma dessa aqui, pra duas de carvão, pra duas de, de você, pra três de você, olha se, ah, eu tô com a, provavelmente, ah, eu tô com a produção aqui aumentada, a eficiência, legal, é bem possível que isso aqui vai faltar um pouco de, alguns itens aí, diminuir a velocidade, pra, a gente ir mais com calma, nessa ilha aqui, que mais que tá faltando, snaps, é, snaps a gente tem, lã, roupa tá caindo, tá bom, tá aumentando, ferro, carvão, ferro eu podia vender, tem uma ilha que tá querendo ferro, não tem? Não, carvão, não, é, não tem outras, aí, aí, que eu posso, encarar exatamente agora, eu acho que a gente já podia começar a fazer, era os artesãos, né, deixa eu, na verdade, atualizar algumas casas aqui, pra, ali eu vou deixar fazendeiro, né, aqui eu vou atualizar, pra atingir ali, aqui eu vou atualizar também, qual que é o problema de você? Não tem acesso ao mercado, então eu vou ter que copiar esse mercado, colocar ele mais ou menos, aqui, vou fazer ele de, ah, não, manter a simetria, vai, beleza, mais um mercado aqui, então essas casas vão poder atualizar daqui a pouco, aqui provavelmente eu vou colocar alguma outra escola, estação de polícia, coisa de incêndio, pra melhorar a galera, inclusive a igreja, talvez eu precise de outra igreja, aqui pra baixo, é, como é que tá a cerveja aqui? Tá diminuindo, deixa eu ver se vocês estão felizes, tá, felicidade de cerveja tá de boa, só que o bar, só tem do outro lado, então, o que eu vou fazer? É, tem como eu copiar um bar desse, colocar um aqui, não dá, mas se eu apagar essa rua, aí dá, eu posso até fazer algo assim, apaga isso, termina essa quest, ganhamos uma grana, legal, pronto, então aqui agora vocês vão ter felicidade de bar também, felicidade de vocês vai estar aumentando, é, deixa eu diminuir, eu acho que eu já tô de boa com essa produção aqui, vamos, resetar, resetar, resetar a felicidade desse povo, tá, que mais, que mais, que mais, que mais, vamos dar uma olhada lá no novo mundo, tem um botão fácil da gente mudar, pra cá, né, nós temos um jornal, clica aí, a terra prometida, e nosso navio, é, você tem alguns recursos, mas infelizmente eu acho que a gente não pode fazer uma ilha, uma, nossa, olha que bonito, aqui é o tipo de árvore, aqui tem banana, cana, é, cana de açúcar, cacau, milho, não tenho a mínima ideia que é isso, e tabaco, é, eu precisava ter trago os recursos, né, dei rato ali, não, não trazendo os recursos, vou ver se algum de vocês vende, não, é sério que eu não consigo trazer recursos pra cá? Será que eu consigo fazer uma rota? Tá, então no velho mundo eu quero pegar aqui, não, criar rota, rota de comércio, velho mundo, saio daqui, novo mundo eu chego, é, dá pra fazer, legal, no caso, eu não vou fazer isso agora, né, porque não, não faz sentido, então vamos, pegar esse navio, agora que eu já sei chegar aqui, você vai voltar pra casa, podia ter um botão assim, ah, certo, então é, é aquele botão ali mesmo, vai mandar ele pro novo mundo, e a gente vai voltar lá pro mundo antigo, e preparar uma expedição que precisa normal, precisa de madeira, precisa de, é, ferro, e, de aço no caso, e também de dinheiro, obviamente, o que que é isso aqui, outra quest residentes, tá, pega a quest, eu não entendo, porque que não, ok, ah, o trabalhador não encontra os seus amigos na cidade, para chegar até o congresso socialista, ó, encontre e, os amiguinhos do cara, é sério que eu tenho que encontrar os amiguinhos dele, é esse povo aqui, só, só isso, ah, ganhei um pouco de argila, legal, muito emocionante, espero essas casas, essas, 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 todas essas aqui estão melhoradas, estão, essas aqui, eu vou melhorar para artesão, porque é fácil de melhorar aqui por perto o que eles precisarem de recurso, então vamos lá, os artesãos, eles precisam, de comida enlatada, poderia ter começado a fazer comida enlatada, né, vamos lá, eles precisam de janelas também, as janelas, eu faço com areia, eu vou fazer de cá, 30 segundos, 30, 15 segundos, então eu vou precisar de, duas dessas, para algumas coisas de fazer vidro, duas dessas, uma para pegar madeira, pode ser, aqui, e aí, eu preciso de mais dessas, oi, me dê um presente, obrigado, só que essa aqui, eu precisaria de, como eu fiz, duas dessas, eu preciso de, duas dessas, para cada uma dessas, então, uma, duas, fez, quatro, fazer só a, a blueprint aqui, não vai ficar, meio zoado, e apaga, ops, apaga isso, e aí, eu também preciso de uma warehouse, colocar de cá, para facilitar, os bens, né, isso aqui, agora, tem acesso àquela, legal, ah não, na verdade, isso aqui, eu tinha, tenho tirado o modo blueprint, essa aqui, eu tenho que fazer de verdade, tá, e aí, agora, vamos melhorar para o artesão, preciso melhorar, vou melhorar esse quarteirão, esses dois aqui, ó, deu certo, beleza, vamos fazer mais algumas casas de fazendeiro, mais uma aqui, e aí, passa para cá, direto, esses pedacinhos aqui, que tem, é, eu tenho que colocar, eu tenho que colocar a grama mesmo, eu tenho que fazer, isso aqui é um negócio rico, mas vamos fazer, né, combina muito com essa área aqui não, mas, é algum tipo de, de melhoria, querendo ou não, né, é, além disso, a gente também precisa de town hall, aí, e a comida enlatada, a comida enlatada, ela já é mais complexa, vou precisar de carne, é, no caso de gado, pimenta, transforma isso numa, cozinha artesanal em goulash, que eu não sei o que é, deve ser algum tipo de, enfim, preparado de comida, aí eu junto com ferro, e faço carne, é, faço, comida enlatada, pensado em fazer isso aqui de cá, essa, essa, essa ilha, o bom dela é que ela já tem a fertilidade de pimenta, nossa, pimenta é dois minutos, nossa, aqui também é dois minutos, caramba, demora, é, isso aqui vai demorar muito, hein, enfim, eu vou encerrar esse episódio por aqui, galera, e, ah, ah, fiquem ligados pra mais ano, ano 1800, eu não sei se vai dar pra gravar outro episódio já, antes desse beta terminar, porque o beta expira amanhã, eu tô gravando isso aqui a noite do dia anterior que o beta expira, eu não sei que horas que o beta expira, eu não sei se vai dar pra gravar outros episódios pra vocês, mas eu vou gravar o máximo que puder, se amanhã eu acordar e ainda estiver funcionando, eu gravo mais alguns episódios aí, pra galera, beleza? ah, no mais é isso, pessoal, muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo, e falou! E aí